Fala pessoal, eu sou o Paulo Bragança e estou aqui hoje direto do ar a Café e Bistrô para falarmos sobre esse congresso, o Congresso Transformação para transformar a vida de vocês, mas saia daí, está no ar o Divulgador TV em sintonia com você Eu estou aqui em primeiro lugar porque a Márcia me convidou e a nossa amizade aí remonta a 5, 4, 5 anos e eu quero honrá-la como uma visionária porque ela conheceu o meu trabalho e disse, você tem que estar aqui porque ela conheceu o meu trabalho e ela falou, nós precisamos de você aqui então ela foi a primeira a me trazer para o Nordeste do Brasil E é isso aí, são com essas palavras que eu começo essa entrevista gostosa com Márcia Muniz falando desse congresso, transformação que é mais do que completo com workshops, feiras, fala um pouquinho dele Ai, vou falar, estou super apaixonada por esse projeto Nossa segunda edição vai ser no Centro de Eventos o Congresso Brasileiro de Transformação utilizando as mais altas tecnologias da mente humana hipnose, coach e a programação neurolinguística, Paulo que essas ferramentas, elas realmente promovem uma grande transformação e nós temos um grande diferencial nesse congresso esse ano aliás, ano passado também, que é o esquema de workshop Normalmente, a gente vê fóruns, congressos, que é o que? Vários palestrantes, uma hora, 40 minutos, você vê tudo e não vê nada e fica com aquela sensação de quero mais Nosso congresso, você não vai ficar com essa sensação não você vai sair de lá com muita coisa boa, consistente porque são três horas de workshop para cada palestrante e vai ter a parte teórica e a parte prática e fora que quando termina o congresso todos os dias de sexta até domingo você vai relaxar no espaço holístico da Abrat que vai ter iridologia, chiatsu, acupuntura, hot stone um monte de terapia gostosa para ir lá relaxar e trabalhar alguma cura que você esteja precisando Tanto quem faz parte do congresso, né? Como quem estiver indo como visitante, conferindo na feira também pode aproveitar, com diferencial, claro, né? Exatamente, excelente pergunta, Paulo algumas pessoas estão até mesmo em dúvida Então, para as pessoas que comprarem o congresso elas têm esse plus a mais Mas vamos supor que o pessoal Ah, eu não vou poder ir no congresso mas eu quero dar um pulinho na feira Pode, tranquilamente, por um valor irrisório Pode, nós temos das 14 horas até as 19 horas aberta ao público a feira E com relação aos palestrantes, aos profissionais envolvidos nesse congresso O que nós podemos falar de diferencial desse pessoal que vem não só daqui do Nordeste como vem de fora também, né? Exatamente, vem gente de todo o Brasil já que é um congresso brasileiro Então nós temos, doutora Deborah Epemann essa dispensa até comentários mais de 30 anos de profissão um ícone da programação neurolinguística sistêmica e ela vem trazendo uma grande novidade vai ter um lançamento nacional do livro do Robert Diltz Então vai ser o lançamento aqui em primeira mão Então no nosso congresso aqui em Fortaleza vai ser muito especial Temos ela, temos Rogério Castilho Nós temos... Me ajuda aí, Akenaton Temos o Alexandre Bortoleto Nós temos a Carla Telles uma grande coach Nós temos novidade também no pós-congresso Olha aí, você tem que ficar ligado nesse congresso e na continuação porque tem muito mais além do congresso Exatamente, na segunda-feira pós-congresso nós estamos trazendo Miguel Coco direto de Lisboa Ele é português vai vir falar sobre o poder da auto-hipnose São oito horas sem tirar de dentro com o Miguel... Desculpa Vai ser oito horas seguidas com o Miguel Coco esse ícone da hipnose e ele vai falar sobre hipnose ericksoniana vai falar um pouquinho da clínica vai falar um pouquinho do que existe de hipnose que as pessoas desmistificar que muitas pessoas têm alguns mitos a respeito da hipnose então vai ser muito gostoso e ele vai ensinar principalmente o poder curativo que existe dentro da hipnose e como fazer a auto-hipnose para a cura própria então é muito legal Então a gente pode dizer que no pós-congresso tem atração internacional Exatamente Marcando presença aqui no Brasil, né? Exatamente A gente sempre tem esse carinho esse cuidado de trazer bons profissionais profissionais que estão em ascensão e também sempre trazer para o Brasil uma personalidade lá de fora que tem contribuído muito inclusive com pesquisas e tudo então vai ser muito bacana a primeira vez que o Miguel Coco vem para essa região Agora vamos reforçar para o pessoal de casa o dia, onde é que vai ser e como é que faz para se inscrever no congresso? Vai ser de 6 a 9 de outubro no Centro de Eventos de Fortaleza e pode se inscrever pelo site cbt.org.br Espero todos vocês lá Se você quer uma verdadeira transformação na sua vida sai dessa zona de conforto e vem para o Transformação 2017 te espero lá É isso aí Está esperando o quê? Nos vemos por lá no congresso de transformação eu, você e todos nós Né, Kneton? É isso aí Não sai daí do Divulgador TV que tem muito mais sobre o congresso de transformação E continua aqui direto do ARA Café e Bistrô Estou conversando com ele aqui na Tom Moura sobre esse congresso que está transformando a vida de pessoas já teve a primeira edição no passado e agora com a segunda para mudar ainda mais a vida das pessoas a vida pessoal e profissional Exatamente, Paulo Nós acreditamos que qualquer pessoa com desejo sincero elas podem transformar a vida delas com as ferramentas adequadas como a programação neurolinguística, o coach, a hipnose e essa mudança acontece de dentro para fora Então, nesse congresso a gente está trazendo todos os elementos importantes para as pessoas fazerem as mudanças que elas querem mas talvez ainda não sabem como Nós podemos dizer que há um público-alvo específico ou não? Qualquer pessoa que queira fazer uma grande transformação na sua vida profissional ou na sua vida pessoal Qualquer pessoa de qualquer idade Então não tem gente que são a sexo, masculino, feminino idade Pessoa que quer realmente fazer essa mudança essa transformação é só se inscrever no congresso e participar, né? Exatamente Acessa o nosso site cbt.org.br e faz a inscrição e participa desse evento maravilhoso É isso aí Você que está ligadinho aí no Divulgando TV não se esqueça siga as redes sociais do congresso e não deixe de participar Vai acontecer agora em outubro Qual é a data? De 6 a 9 de outubro Sendo de 6 a 8 o congresso E 9 de outubro o curso pós-congresso com o Miguel Coco É isso aí Não se esqueça Inscreva-se no nosso canal Clique em gostei E até o próximo programa Ou melhor Até o congresso Transformação Transformação E aí A CIDADE NO BRASIL